Escolas públicas e creches! Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Fala, galerinha do canal! Como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Rob! Nesse vídeo irei tratar de um assunto que muita gente já veio pedindo e eu irei dividir em duas partes esse vídeo. Nesse vídeo eu ensinarei o básico sobre como matricular o seu filho nas creches públicas da cidade e nas escolas do ensino fundamental e médio. Só pra resaltar que eu tive que me atualizar um pouco, até porque pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo, na atualidade, está tudo praticamente sendo feito pela internet. Então eu vou dar uns passos aqui pra vocês e indicar. Vou deixar alguns links no primeiro comentário fixado daqui do canal ou na descrição do vídeo. Vou lhe dar essas dicas bem básicas, mas que é bem importante pra você saber o que fazer quando chegar aqui. Mas logicamente, antes disso, eu peço pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Aperte esse botão. Se estiver vermelho é porque não está inscrito. Então aperte, ele vai ficar cinza. Depois você aperta no sininho e toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Também deixa aquele like pro YouTube entender que você está gostando desse conteúdo. E também me siga nas minhas redes sociais que estarão aparecendo aqui. E roda a vinheta. É galera, essa é uma das perguntas bem frequentes lá no grupo de WhatsApp do canal que o link estará aqui na descrição do vídeo se você quiser fazer parte do grupo. Muitas das perguntas são de como matricular meu filho, como é que eu faço, qual documento devo levar e tudo mais. Por mais que seja o básico do que você tem que trazer, mesmo que você seja de um estado ou de outro e vindo pra cá, é praticamente a mesma coisa, só que tem algumas coisinhas assim que você tem que saber antes de vir e quando já estiver aqui. Principalmente agora nessa época de pandemia que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então praticamente tudo está sendo feito pela internet. Começarei falando das creches e CMEI. Creche obviamente é de 0 a 3 anos. E CMEI é de 0 a 5 anos. Galera, pra trocar em miúdos, o CMEI é Centro Municipal de Educação Infantil. Nada mais é do que uma, vamos dizer, uma creche grande, né? A creche é de 0 a 3 anos, que é por um período, manhã, tarde e noite. No caso, o CMEI é de 0 até 5 anos. É um período integral, manhã e tarde, né? A pessoa escolhe. Há locais que são só creches. E outros locais, que como eu falei, são maiores, esses são os CMEIs. Então, digamos que o CMEI é uma creche grande, vamos dizer assim, né? Que o aluno fica dois períodos. As creches noturnas são poucas, né? E o horário, se não me engano, são até as 23 horas. E assim, o tempo na creche varia conforme a disponibilidade dos pais, né? Tem pai que pode deixar o filho meio expediente, meio período, e outros não. E tipo assim, nos bairros mais populares, as creches têm alta demanda. Então, assim, obviamente, nos menos densos, nos menos populosos, sobram vagas. Para fazer solicitação em creche, eu vou logo ser bem claro pra você. Como em qualquer creche do Brasil inteiro, basicamente as vagas são poucas. Nunca tem tanta vaga assim em creches públicas. Não vou aqui iludir tanto você dizer que você vai facilmente conseguir uma vaga em uma creche pública. Mas pra fazer uma solicitação de vaga, você tem que ir no site que vai estar aqui. E eu vou mostrar pra você agora como é que faz esse cadastro aí. Ao entrar no site, que estará o link na descrição deste vídeo, no primeiro comentário fixado, você vai ver as informações iniciais aí na frente. Você desce a página e vai lá em Quero Me Cadastrar. Você clica nesse botão e vai fazer o seu cadastro inicial, que é para fazer a verificação também. Ao final do cadastro, vão enviar um e-mail pra você. Você clica neste link que estará no seu e-mail e lá vai estar confirmando o seu cadastro. Logo depois, você entra novamente, faz o seu login com o seu CPF e a senha direitinho e vai entrar na página inicial. E ao entrar no site, você pode clicar aí em Perguntas Frequentes e tirar todas as suas dúvidas. Mas de antemão, você clica aqui no botão esquerdo aqui nesse Mais. E ao clicar nele, vai abrir o link aí, vai abrir a página pra você fazer o cadastro completo do seu filho, a unidade que você vai querer, tudo direitinho, a solicitação de vaga, todas as informações completas. E assim que tiver vaga disponível na unidade que você pediu, solicitou, eles vão entrar em contrato com você. Deu pra entender? E a partir dos 6 anos de idade, ele tem que começar no primeiro ano do fundamental, que são os anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano. Essas são as escolas municipais. O uniforme dessas escolas, todos são os mesmos. Se você estiver na mesma cidade, mas mudar de escola, vai permanecer o mesmo uniforme. Muitas das escolas dão uniforme, você vai na diretoria, na secretaria e pergunta se tem uniforme. Muitos pais, a criança cresceu ou mudou de escola, ou sei lá, foi pro sexto ano, não tá mais utilizando, eles deixam lá. Sempre tem muito uniforme bom e você pode solicitar. Senão, você compra. Sempre tem. O meu filho todas as vezes deram os uniformes pra ele, estão todos impecáveis. Então, pergunte na escola pra saber se tem uniforme pro seu filho. E galera, somente as redes municipais que os pais têm que ir direto nas escolas. Procure a unidade mais próxima de sua casa e vá solicitar a matrícula do seu filho. E com os documentos, né? Certidão de nascimento da criança, original e cópia. Declaração de transferência ou histórico escolar. CPF e RG dos pais ou responsáveis. Se a criança tiver algum cadastro no programa Bolsa Família, do governo, tem que informar o código NIS, né? O número do NIS. E comprovante de endereço, né? O talão da Copel, que eles sempre pedem. E declaração de vacina da criança também. E do sexto ao nono ano, são escolas estaduais. Aí cada escola tem o seu uniforme diferente. E você tem que solicitar. Talvez na escola tenha, se não tiver, você tem que comprar. É a mesma situação. A documentação é basicamente a padrão se você vai pra qualquer escola. O histórico escolar. Shares do CPF e RG dos pais ou responsáveis. Eles basicamente pedem duas fotos, 3x4, do seu filho. Eles solicitam o termo de autorização de imagem. Eles mandam uma cartinha, um papelzinho lá pros pais assinarem. Também solicitam a declaração de vacinação do SUS. Você tem que ir no posto e declarar e solicitar uma declaração de vacinação, declaração de saúde, que eles vão precisar disso também. Sem esquecer o termo de transferência que você solicitou e também o último boletim. E o talão da Copel. O que é talão da Copel? A sua conta de energia. Copel é a empresa de energia daqui do Paraná. Você tem que ter do bairro. Eles pedem isso pra fazer o registro, pra fazer o cadastro completo do seu filho na escola. Então, pra finalizar essa matrícula, você tem que ter... Caso você não tenha, não seja no seu nome que esteja, você tem que pegar, se você estiver morando, alugado, no local e a energia não estiver no seu nome, você tem que solicitar e levar lá. Eles vão ver a escola mais próxima da sua casa. Então, basicamente, eles vão dar preferência pro seu filho estudar na escola mais próxima da sua casa. E pela internet, você vai entrar nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você entra nesse link, aqui vai estar dando todas as informações que você vai precisar saber sobre como matricular na rede do Estado. Então, tá aí todas as informações. Você vai descendo a página, vai aparecer as regiões aqui, qual é a cidade e a área que você vai estar morando. Você vai escolher, no meu caso aqui, como eu moro em São José, eu vou, deixa eu voltar aqui, eu vou clicar em Área Metropolitana Sul, que São José fica na Área Metropolitana Sul. Você vai entrar e vai abrir essa lista de cadastro de vaga. Você vai clicar aí, botar o seu e-mail, tudinho, vai botar a sua conta do Google e fazer todo o cadastro completo do seu filho. Entendeu? Tá bem facinho, bem tranquilo. Então, não tem mistério nenhum. Beleza? Na questão de uniformes, que é composto por uma camisa, um moletom, uma calça moletom e uma japona, um casaco quente. Então, eles dão tudo isso aí. O meu filho veio completo, meus sobrinhos que vieram aqui também deram tudinho completo. Então, você pergunte. Pergunte na secretaria, na diretoria, se tem. Porque eles não perguntam se você quer. Você tem que chegar e perguntar se tem, né? Já economiza e tem que comprar. Então, muitas das vezes tá super bem conservado, então tá de boas. Galera, na questão das idades, aqui, pra ingressar no ensino fundamental, que é o primeiro ano ao quinto, que são as escolas municipais, tem que ser a partir dos seis anos. Tem pais que pedem pra fazer a partir dos cinco anos. O filho já tá bem evoluído, já sabe bastante coisa. Mas, os pedagogos daqui, eles exigem, praticamente, forçam o pai a fazer a partir dos seis anos, que é pra ser um... fazer um padrão, digamos assim. Para que, basicamente, do sexto ao nono ano, são para alunos a partir de onze anos, doze anos. Então, basicamente, eles tentam manter esse padrão aqui. Como aconteceu comigo, meu filho? Vou dar um exemplo geral. Eu cheguei aqui, solicitei a vaga, né? Como um semei pra ele. Ele já escrevia, já desenhava, já fazia algumas coisas bem evoluídas, bem avançadas. Mas, pela idade, ele tinha cinco anos, quando ele chegou aqui. Então, ele já poderia, muito bem, começar no primeiro ano. Só que, não tinha idade ainda. Então, ele teve que ficar no pré, até finalizar o ano, no ano seguinte. Só que ele começou no primeiro ano do fundamental. Então, isso, eles... realmente, eles pegam pesado nessa parte aí. Então, já vem preparado pra isso. Pra saber se uma escola é boa ou não, já fizeram essa pergunta pra mim. Pra você saber, é basicamente no boca a boca, na pergunta, né? Nos pais, nos alunos, você vai conhecendo as pessoas e perguntando, se informando no bairro mesmo. Porque não tem um site, um local, um portal que esteja falando ou dando umas ideias de quais são as melhores escolas pra você, entendeu? Então, é basicamente no boca a boca. Mas, isso, eu garanto pra você que o ensino daqui é muito bom. É muito bom mesmo. Por exemplo, na alimentação, tem cardápio aqui. Aqui, eles dão cardápio com comidas diferenciadas. São sempre muito boas. Então, nessa parte, a gente não pode reclamar. Uniforme, as escolas dão. Então, isso não é problema nenhum, né? Sobre condução, se você mora longe da sua escola e prefira pegar uma condução, eu vou deixar aqui o número da Urbis. Você liga pra lá e solicita. Lá, eles dão uma lista vasta dos motoristas cadastrados e outros mais que tem os preços bons. Então, você é até mais seguro e mais garantido. E você liga pra lá e solicita. Caso contrário, é só solicitar o passe estudantil, que você tem 50% de desconto no valor da passagem. Mas disso, eu falarei mais especificamente no próximo vídeo sobre escolas e creches. Eu vou falar mais umas coisas mais específicas aí também e umas informações bem legais. Então, compartilha esse vídeo aí com as pessoas nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação deste vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal. Deixe um likezinho bacana aí pra mim, por favor. E se você quiser saber mais coisas também, entre para o grupo de WhatsApp do canal. O link estará aqui na descrição deste vídeo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo. E até o próximo. Valeu! Eu vou deixar linkado um vídeo aqui embaixo pra você assistir. E o outro aqui... Estará a minha playlist Minha Vida em Curitiba. É isso aí. E aqui embaixo é pra se inscrever no canal. Beleza? E aí E aí E aí E aí